Boa, Vinicius! Boa, Vinicius! O Imprint, né? Imprint! Imprint não é isso, compadre! O Robo Battle, e nós roubamos umas vintas no grande disco, no grande disco, no grande disco, só falamos vintas! E ela é muito jogada! O ritmo dela é! Ela tá nem vindo assim vindo! Não vindo! A Robo Battle é só vindo em vindo, e a Robo Battle é só vindo em vindo! E a Robo Battle tá fechada, mas eu sou vindo lá! A Robo Battle é só vindo em vindo, mas eu não posso ir, mas eu posso ir em vindo em vindo! O Robo Battle, mas eu não posso ir! Vindo em vindo em vindo em vindo em vindo em vindo! Música 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 Pesco virada chata essa do final. É? Caralho Música 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 Música